De volta com o nosso SBT Interior. E olha, você viu primeiro aqui com a gente, que era a Satuba. As vacinas contra a gripe acabaram antes mesmo do fim da campanha. Ontem a cidade recebeu 8 mil novas doses. Mas a quantidade não vai ser suficiente para imunizar todo mundo não, viu gente? Cerca de 4 mil pessoas, 4 mil pessoas do público-alvo podem ficar sem a vacina. A fila no Centro de Saúde de Arasatuba é porque hoje tem vacina contra H1N1 no estoque. O pai do João Pedro não perdeu tempo e trouxe o filho bem cedinho para ser imunizado. Previne e quanto mais rápido melhor, né? Porque tem vários casos de pessoas que já morreram e a gente não quer que isso aconteça com a gente. A pressa para tomar a vacina é necessária, já que Arasatuba foi uma das primeiras cidades do interior paulista a ficar sem as doses. Ontem a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo enviou 8 mil vacinas para continuar a campanha, que foi estendida até o dia 31 de maio. Mesmo com as doses a mais enviadas pelo Estado, vai faltar vacina para completar a meta de Arasatuba, que precisa imunizar mais de 50 mil pessoas. As doses foram distribuídas em 14 unidades básicas de saúde e devem durar só até o final da semana. Até agora, pouco mais de 40 mil pessoas do público-alvo foram imunizadas contra a gripe na cidade. Segundo a estimativa da Secretaria Municipal de Saúde, mais de 4 mil pessoas ainda vão ter de esperar para tomar a vacina. 3.200 doses estão reservadas para as crianças, porém as crianças têm que fazer a segunda dose da vacina, a partir do dia 30. E 4.800 doses que restaram vai ser disponibilizado para os demais grupos de risco, que é idosos, gestantes, trabalhador da saúde, pacientes portadores de doenças crônicas. Porém, mesmo se vier a faltar vacina, vamos novamente notificar o Estado. A Secretaria Municipal de Saúde pretende solicitar mais doses para o Estado. Mesmo assim, quem tomou a vacina ou não, deve continuar com as medidas preventivas contra a H1N1, que este ano provocou a morte de duas pessoas em Arasatuba. A primeira medida de prevenção é aquela que você lave as suas mãos, tampe o nariz, a boca, na hora que está espirrando, tossindo, para que esse vírus não se espalhe com maior facilidade. Meu amigo, se você soubesse o jogo de empurra-empurra que está essa história da vacina em Arasatuba, olha, pelo amor de Deus, é uma novela, viu? A gente fez a reportagem e foi atrás de tentar entender as respostas de todos os envolvidos nessa história da distribuição da vacina, que, olha, já está acabando antes mesmo aí, novamente, da prorrogação da campanha de vacinação. Vamos lá, a gente começou com a Secretaria de Saúde do Estado, que disse que a meta de vacinação em Arasatuba já foi atingida com 83,4%, sendo que a orientação do Ministério da Saúde é de vacinar até 80% do grupo prioritário. E informou também que a remessa de novas doses depende do Ministério da Saúde. O que a gente fez? Conversou com o Ministério da Saúde, que informou que já repassou 9 milhões de doses para o Estado e que uma nova remessa depende de um pedido da Secretaria do Estado da Saúde. A gente voltou, então, a falar com a Secretaria de Saúde, que disse ter recebido mais de 12 milhões de doses, diferentemente aí do número dito pelo Ministério. A Prefeitura de Arasatuba não reconhece os números do Estado e diz que, mesmo tendo atingido a meta, ainda não conseguiu vacinar todas as pessoas do grupo prioritário. Uma reunião técnica é feita nesse momento para tentar redistribuir doses do centro da cidade, aqui de dentro da cidade, melhor dizendo, na tentativa de evitar, então, que as vacinas terminem hoje. Afinal, essa é a nova previsão. Talvez, até o fim da tarde, as doses já tenham acabado em Arasatuba.